Olá pessoal, vamos conversar agora sobre os eventos embrionários observados durante a oitava semana. A oitava semana é a última do período embrionário. A partir dela, a partir da próxima semana, nós vamos ter o que a gente chama período fetal. Bem, durante a oitava semana, nós observamos um plexo vascular bastante evidente no couro cabeludo. Também o embrião, nesse período, começa a apresentar movimentos voluntários. São pequenos movimentos, ainda imperceptíveis pela mãe, mas que podem ser observados, por exemplo, no exame de imagem. A ossificação do fêmur já está em processo bastante adiantado durante a oitava semana. A cabeça do bebê, conforme vocês podem ver nessa figura aqui, ela é desproporcional, muito grande em relação ao corpo, perfazendo em torno de um terço ou, às vezes, até um pouco mais do tamanho corporal. As pálpebras do bebê, durante esse período, olha aqui ao lado, estão evidentes. E também começa a ter um início de diferenciação, de surgimento de uma genitália externa. Ela ainda está indiferenciada, tá? A diferenciação mesmo acontece ao longo da décima segunda semana, ou seja, ao final do próximo mês. Mas, nesse momento, já está presente um broto chamado falo, que vai dar origem, no futuro, ou à genitália externa masculina, ou à genitália externa feminina. Esses, então, são alguns dos eventos observados durante a oitava semana de desenvolvimento embrionário. Até a próxima, pessoal!